Descobrir o sexo de uma calopsita pode ser um desafio, especialmente quando são filhotes ou não apresentam características sexuais evidentes. No entanto, existem algumas maneiras de tentar identificar o sexo da sua calopsita. Dica 1. Teste no magnetismo. Pêndulo. Se for fêmea, o pêndulo vai ficar girando. Parece bruxaria, né? Mas não é. Vamos fazer o teste na calopsita do lado. Se for macho, o pêndulo vai ficar para frente e para trás. Sei que algumas pessoas vão falar que você por si só fica balançando o pêndulo, mas não é verdade. Você também pode fazer o teste. Se você não tiver um pêndulo em casa, você pode usar um barbante e um prego. Faça você mesmo o teste. Dica 2. Comportamento. Principalmente quando é para cantar. Como os machos interagem mais, são os mais preferidos entre os públicos. Dica 3. Mesmo depois de um ano, muitas pessoas não conseguem diferenciar se sua calopsita é macho ou fêmea. E uma das coisas que acontece muito, mesmo a fêmea sem o macho, é colocar o ovo. Isso mesmo. Muitas fêmeas acabam colocando o ovo até mesmo sem os machos. Gostou das dicas? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí